Calma aí. Ai, ai, ai. Tá bom, pô. Beleza. Adrien, fica aqui. Eu vou só bater a claquete. Posso? Tá rodando? Pode rodar. Desafio o meu dinheiro, o Henrique. Bora. Vai? Seu presidente? Tá valendo? Tá valendo. Fala, nação. Estamos aqui pro nosso desafio de perguntas e respostas da Flá TV. É isso daí. Confira a gente aí, galera. Vou começar aqui, tá? Vai, começa. Não, empolpar, filho. Não, deixa eu começar. Não, não, vamos tirar. Então começa, pode começar tudo. Não, vamos começar aí, empolpar. Não, já quem pô, então. Já quem pô? Eu ganhei. Mas o que é isso daí? É agulha, a pedra quebra a agulha. Eu começo, tá maluco? Ah, mas aí as perguntas... Qual o esporte que o campeão olímpico rubro-negro Isaquias Queiroz pratica? Remo ou canoagem? Tempo! Canoagem. Ah, vai! Muito fácil essa, vai. Ah, que isso? Isso aqui não vale, isso aqui não vale. Pode trocar. Vai, pode perguntar, vai logo. Em qual cidade eu nasci? Uberlândia? Belo Horizonte? Belo Horizonte? Aí não, pô. Aí não, mas as perguntas aqui que falam que é muito fácil também. Não vai valer, não. Ah, não, 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 aí é sacanagem. Tu vai errar. Qual o número que o ídolo rubro-negro Zico usava quando estreou no profissional do Flamengo em 1971? A 9 ou a 11? 71. Tempo! Ah, eu vou chutar. A 9. Ah, vai! Mas você viu que ele vai chutar, né? Já sabe que não conhece. Não, não chutei, não chutei. Tá bom. Beleza, então. Essa você vai errar. Quem era o jogador que formava com o Renato Gaúcho a dupla de ataque do Flamengo em 1987? Letra A, Romário. Letra B, Bebeto. Tempo! Não, essa daí é fácil, pô. Bebeto? Bebeto. Eu tô no Flamengo há seis anos, pô. São seis dias, eu conheço a história do clube. Toma, toma! 2x2, né? 2x2, eu vou ganhar, pô. Não vim pra perder, não. Ah, quero ver acertar agora. Em qual cidade nasceu o Uruguaio Arrasca? Montevideo ou Nuevo Berlin? É, pô. Tempo! Montevideo. Errou! Errou! Vamo! Nuevo Berlin? Nuevo Berlin? Caramba. Agora que eu passo ele, bora, agora que eu me consagro, bora. Aí, ó, já vi aqui já que você vai errar. Não tem problema, eu tô um na frente. Qual é o nome da música que a ginástica do Flamengo, Rebeca Andrade, escolheu para sua apresentação de sonho nas Olimpíadas de Tóquio? Eu assisti as Olimpíadas, vai falar, vai! Então fala! Não, fala! Não, não, você não sabe? Fala aí! Não, não, não vou falar, fala! Não preciso falar antes, bora, bora! Brasileirinho... Brasileirinho ou... Ou Vapo? Não é Vapo! Fala outra, fala outra! Fala outra! Vou chamar o tempo! Não, não adianta chamar o tempo! Não tá fazendo a pergunta direito! Vou chamar o tempo! Vou chamar o tempo! Fala outra! Letra A! Brasileirinho! Brasileirinho! E aí? Baile de favela! Baile de favela, tá bom! Não vai chamar o tempo, não? Ó, nas Olimpíadas da Daiane dos Santos, a Daiane dos Santos foi o Brasileirinho, mas a Rebeca foi baile de favela! Que eu assisti! Boa! Tá louco, filho! Respeito! Eu vou atropelar ele! Espera! Espera! Ah, essa daqui é muito fácil, pô! Muito fácil! Quem era o técnico do Flamengo na minha estreia em 2016? Quem era? Essa não tem as respostas! Vai, 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 vai! Vai! Tem duas respostas! A e a B! Fala aí! Rueda! Rueda, o chileno Rueda! Ou Zé Ricardo? 2016! Tempo! Rueda! Não? Errou! Errou! Zé Ricardo! Caramba! Ah, não, não, não! Aqui não, não, não! Aqui não, não, não! Troca as perguntas aqui! Não pode trocar não! Troca as perguntas aqui! Não vale trocar! Irmão! Tu errou! Tu errou do treinador! Tu errou do treinador! Tu errou do treinador! Não existe essa pergunta! Ué! Tá aqui! Não, não! Não botaram essa pergunta! Qual era o nome do treinador na época que tu jogou na Alemanha? Não, não! Mas como iam botar uma pergunta dessa na Alemanha? Ué! Eles botaram! Só que no Brasil, filho! Ué! Quem que ia ver? Eu reclamo com a Flá TV! Botaram mesmo! Botaram! Qual o nome do time que eu atuei na Alemanha? Letra A! Borussa! Letra B! Bahia de Molina! Letra C! 4 a 2 hoje! 4 a 2 hoje! Caramba! 4 a 2 hoje! Não, essa pergunta não vale não! Que marmelada! Ai, 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 ai! Tá chegando! Vou empatar agora! Se errar perdeu, hein! Vou buscar agora! Se errar perdeu, hein! Quatro perguntas! Se errar perdeu, hein! Quatro perguntas! Se errar perdeu, hein! Quatro perguntas! Vou buscar agora! Ah, não! Não, 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 não! Essa daqui não vale não! Essa daqui não vale não! Eu fiz um gol decisivo em 2017! Não é possível, mano! Contra qual time? Vai! Fala pra A ou B aí! A! Vasco! B! Fluminense! Caramba! Tempo! Foi a letra A! Fluminense! Mas era a letra B! Ah, então Fluminense! Vai valer essa? Lógico que vai! Fluminense! Não, mas espera aí, pô! Ah, valeu, pô! Só porque é o Bruno Henrique, né? Tá certo! Eu falei que eu vou buscar! Eu falei que eu vou te buscar! Eu queria ver se fosse ao contrário! Eu falei que não ia valer! Lógico que vai valer! Me chamaram pra fazer essa parada aí, tudo comprou pra ele ganhar! Pode vir de Mengão que eu sei! Não, lógico a pergunta dessa aqui também! E você não... Você é meu filho sabe! Até Lourenço sabe! Ah, Lourenço sabe! Você não acertou nem a cidade do Arrasca! Em que ano eu recebi a minha primeira convocação para a seleção brasileira? 2019! Não precisa botar A e B! 2019! De Mengão eu sei tudo! Pergunta fácil, mano! Tá louco! 5 a 3! 5 a 3! O pai tá on! Deixa eu ver! Ah, não! Ah, não! Essas perguntas aqui eu falo, pô! É um completo! Porque o Bruno errou umas perguntas a faça aí! As suas! Ele errou uma faça! Mas essa pergunta aqui não existe fazer, pô! Qual o clube que me revelou? Ponte Preta... Ou o Havaí? O craque de catalão! O craque... Ponte Preta ou Havaí? Ah, Ponte Preta! Macaca querida! Errou! Não! Não! Havaí, pô! Errou, lógico, pô! Ponte Preta, Ponte Preta! Ponte Preta foi antes de eu vir pra cá, pô! Que... Eu não acompanho futebol, então... Eu tô ruim mesmo, tô ruim! Eu falo que você tem que acompanhar! Confesso! Ah, pode falar! Não, o que é fácil, pô! É do Mengão? Não, minha! Pra tu ver como eu sou teu amigo, que eu até te conheço! Tu não sabe nem o time que me revelou! Eu sei o time que te revelou! Eu escolhi o número 27 por causa de um acontecimento importante na minha vida! Que acontecimento foi este? Letra A, nascimento do meu filho Lorenzo? Ou letra B, data do meu casamento? Tempo! Vinte e sete? Dez! Nove! Oito! Não, já sei! Eu sou amigo dele! Eu sou amigo dele! Seis! Cinco! Quatro! Três! Ô meu parceiro, bate aqui, ó! Ei, te conheço desde quando? Fala aí! Desde 2000 e... Desde o... Da época do... É! Faz muito tempo! Já joguei contra o Rode no Crack de Catalão, é! Já jogou contra eu no Crack de Catalão! E mandar um beijo também pro minha esposa, pro meu filho Lorenzo e pro... Mais novo integrante aí da nação aí! O nome a gente tá escolhendo, viu gente? Coloquei lá no meu Instagram, duas opções, uma ganhou, mas... A mulher é que manda, entendeu? Aí a opção tá meio balançada aí, entendeu? Então eu também aproveito pra mandar um beijo pra minha esposa Ana Carolina, pra minha filha Maria Alice e minha filha Maria Joana, que ele tirou o foco da... do jogo pra mandar beijo. Então um beijo aí pra todo mundo, valeu? Vamos lá, vamos voltar pro jogo. Ah, não, 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 não. Em qual time eu jogava antes da minha estreia do Flamengo? Em 2016. Vai, agora é ela, né? Não é possível. Vai, 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 então vai. Então vai, vai. B, Corinthians. A, Ponte Preta. Ponte Preta, agora é a macaca querida, né? É, agora não tinha como errar, né? Eita, as perguntas tá indo, hein? Ah, que isso, pô. É eu, é eu. Calma, calma. A expressão outro patamar que eu usei em uma entrevista ficou conhecida depois de um clássico no Maraca. Depois de um clássico no Maraca. Entre Flamengo e Vasco. É, é, é. Qual foi o placar desse jogo? Ah, mas peraí. Então vai. Tempo. Fala o resultado. O resultado. O resultado do jogo. Hã? Quer que eu fale o resultado? Quero. Quer que eu fale o resultado? Posso falar sem ler a pergunta. Vai, vai, pode? 2x2. Errou. 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 Peraí. Peraí. Esse jogo empatou. Esse jogo empatou. Não, por que tempo? Você nem me falou a resposta. Por que tempo? Eu já dei o tempo. Não, não solicitei nada, não. Fala aí os placar. Fala aí os dois placar aí, qual era? 3x3. 3x3. E 1x1. E 1x1. 3x3. Eu só errei, pô. 1x1 não foi, pô. E 3x3 também não sei agora. Mas foi um placar mais elástico. Ah, é? 4x4. 4x4. E... Mano, tá falando... 3x3 ou 4x4? 3x3 ou 4x4? Não, foi 4x4. Mas eu errei, pô. Eu assumo a resposta porque eu assumi. Eu falei 2x2. É, então... Porque também... O Vá chamou e anulou. Imaginava que não ia tomar 4 gols pro time. Anulou. Tomar 4 gols. Aí o sócio torcedor vai e faz as perguntinhas mais fáceis pra ele. Não quero saber, não. Não quero saber. Porque já sabia que ele ia perder. Aí ele vira o jogo. Aí estamos em outro patamar. E eu ganho. E aí eu fico... E aí eu fico com carinha de bunda daí, né? Ah, beleza. Tudo combinado. Beleza. Ô, Bruno. Qual cidade eu nasci? São José dos Campos ou Tatuí? Tempo... Qual que é? O tempo tá aí. Ah, o tempo tá aí já? Mas eu não tô vendo? Cadê o tempo? Você tá vendo? Vai tocar lá, ó. Olha lá. 7, 6, 5... Tatuí. Eu falo! Moleque de Tatuí. É tudo comprado. Quanto é o placar? Agora vai ter uma pergunta aqui difícil. Eu vou errar. Vai ficar 6 a 5. Aí na do sócio torcedor ele vai virar o jogo. É, vamos ver. Aí é o que eles querem, pô. Não tem jeito. Aí, ó. Aí, ó. É tudo, irmão. Eu sou muito... Eu já penso lá na frente. Não, você não falou que... Eu já penso lá na frente. Você não falou que tá no Flamengo desde 2016, que entende? Vamos ver agora. Não, eu conheço o Flamengo. Então vai, vamos ver. Vai. Zico... Zico. É considerado o maior artilheiro do Maracanã. O maior artilheiro do Maracanã. Quantos gols o Galinho marcou no estádio? Ah. Letra A. Essa é muito fácil. 298 gols. Eu já fiz entrevista com o Galinho, velho. Eu já fiz entrevista com ele. 333 gols. 333. 333 o quê? 333. Tempo. Tempo. Sabe... Deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz já uma entrevista com o Galinho. Essa pergunta é muito fácil. Por quê? Eles botam os menores gols pro cara ir seco e botam os maiores... Não. 298 gols no Maracanã. 333, tá vendo? É assim. É assim. Não deu. O que que eu falei? O que que eu falei? Quanto tá o placar? 6 a 5. Como é que é? É. Viu como que é? 6 a 5. O que que eu te falei? Que já era tudo planejado, mas não tem problema. Acho que não. Nação, eu não gosto de perder nem para o IPA, então eu voltei aqui mais uma vez. Vai tentar pelo menos empatar essa brincadeira aqui. E se você acertar as duas e errar as duas tu vai ganhar, pô. Já fizeram isso pra tu ganhar. Não, lógico que não. É empate. As perguntas do sócio torcedor que tá aí pra mim aí, ó. Vai falar qual é o nome da mãe do Sérgio, que é o sócio torcedor do Flamengo de 1980. Não, não vai ser sim. É, é. Não, não vai ser. Tá bom. Então, confere aí. Vamos lá. Confere aí. O golpe tá aí, que aí quem quer. Fala, nação. Tô aqui com o meu amigo, irmão Bruno Henrique. Só pra dizer que dessa vez não deu pra ele. Ganhei, mas é... É o quê? Não, mas só agradecer aí por mais um quadro aí da Flá TV. E vamo que vamo. Pra cima sempre. Valeu, nação. Um abraço aí. A gente tava aqui nessa confraternização aqui, juntamente com a Flá TV. Espero que vocês gostem. Um abraço a todos. Tamo junto.